A partir desta segunda-feira, dia 8 de janeiro, um dia histórico, pode-se dizer assim, para o Tribunal de Contas e também para os municípios aqui da região norte do estado, que agora passam a ter uma subsede do TCE Piauí na cidade de Parnaíba. Não vai atender só Parnaíba, é bom que seja claro, mas todos os municípios aqui da região norte, da planície litorânea, quem está aqui ao meu lado é o presidente do tribunal, o doutor Olavo Rebelo, ele vai falar. Eu já falei um pouco do que, qual o objetivo, mas eu vou pedir para ele explicar melhor então, qual a finalidade desta subsede do TCE que funciona aqui no Parnaíba Shopping? Boa tarde então, doutor. Então, qual o objetivo do TCE aqui em Parnaíba? O Tribunal de Contas do Piauí de há muito vinha querendo interiorizar suas ações e Parnaíba, por ser a maior cidade do estado do Piauí, após Teresina, é a cidade que merece que nós por aqui comecemos. será a primeira subsede que vai englobar 12 cidades aqui da região litorânea e em seguida nós iremos instalar mais um em Picos e em Bom Jesus. É o planejamento estratégico do tribunal para o ano de até 2018. Nós podemos afirmar que o Tribunal de Contas do estado do Piauí, aqui na subsede de Parnaíba, só não irá realizar as sessões, porque as sessões só podem ser realizadas com a presença dos conselheiros e do procurador de contas. Mas todas as outras tarefas, paulatinamente, serão realizadas aqui em Parnaíba. No primeiro momento, por ser uma experiência nova, trará alguns resultados não previsíveis. Mas como nós já estamos trazendo este modelo vindo de dois outros estados da federação, nos demais tribunais não existem. Mas em dois tribunais, Rio Grande do Sul e Pernambuco, já há as subsedes, nós já visitamos as subsedes lá daquelas cidades e temos a garantia de que aqui também irá funcionar contendo. Ok, agradeço aqui ao doutor Alavo Rebelo que falou com a gente. Muito importante, porque é o dinheiro público, o seu dinheiro, que será fiscalizado e com o tribunal mais próximo, presente aqui na região norte do estado. Mais uma vez, agradeço e parabenizo pela iniciativa com imagens de Pablo Portugal e Daniel Saturnino para a TV Costa Norte.